Drogas, como entraram em minha vida. Era verão de 1984. Eu tinha então 15 anos e era um garoto como outro qualquer. Mas já vivia bem expostos aos perigos do mundo. Morava não por opção, mas por ocasião em um apartamento com mais uns amigos. Trabalhava de office boy em um hospital na cidade de Linhares, lá no Espírito Santo. Eu trabalhava durante a semana no hospital e nos finais de semana fazia bicos como garçom em clubes e festas na cidade. Devido a esses trabalhos na noite, acabei conhecendo muita gente e fazendo muitas amizades. Sempre comunicativo, eu vivia então no meio da rapaziada. Como adolescente, eu também tinha vontade de experimentar novas aventuras e de sentir mais adrenalina. E em um dos finais de semana daquele verão, eu e alguns amigos combinamos de passar um final de semana na praia de Guriri, litoral norte do estado do Espírito Santo, lá na casa de um deles. Quando cheguei à praia, já era noite e foi meio difícil achar a casa. Perdido, acabei encontrando com outros amigos e indo para a casa de um deles. Éramos oito, todos sem companhia dos pais, mas somente eu era menor de idade. Na verdade, nem lembro de quem era a casa, só sei que eu estava lá. Um garoto de 15 anos, sozinho no meio de jovens, cheios de vontade de experimentar coisas novas. Naquela noite, haveria uns shows com algumas bandas e um renomado cantor nacional, Lulo Santos. Tomamos umas biritas e fomos todos para o show. Eu era o mais novo da galera e entre aqueles amigos, havia uns quatro que eram barra pesada no quesito drogas. A noite foi passando, os sols rolando e sem que eu percebesse como, lá estava eu, bebendo e fumando maconha em busca de algo que, confesso, até hoje, eu não sei o que era ou o que gosto tinha. Foi assim que experimentei maconha pela primeira vez na minha vida. Fumamos primeiramente em grupo e naquela mesma madrugada escolhi um baseado com um dos jovens do grupo. Saí de fininho, andando pela beira da praia, fumando e acabei dormindo ali mesmo, na beira da areia e acordando no outro dia, quando o sol já raiava. Eu jamais imaginara que fosse fumar maconha um dia, pois eu sempre tive um propósito de não me envolver com drogas e álcool. Para mim, era uma questão de honra, uma questão de família. É, mas é sempre assim. Já dizia São Francisco, né? Diga com quem andas, que direi quem tu és. Depois de ter feito aquilo, me arrependi amargamente. E a verdade é que eu achava que nem efeito tinha efeito sobre mim. Eu ficara tão doidão na noite interior que nem lembrava de nada do outro dia. Mas se não tinha efeito, por que será que mais tarde eu acabaria querendo provar novamente? Por que experimentei outras drogas? Por que cheguei a gastar tudo o que ganhava com o meu suor, com essa porcaria que nada é além do que o próprio nome já diz? Droga. O tempo foi passando, eu fui crescendo e aos poucos me envolvendo mais. Caí naquela onda de não sou viciado, uso só de vez em quando e nunca serei um viciado. Com cigarro branco, também foi assim. Pior do que usar as drogas, o que mais me doía, e até hoje dói, era a máscara que eu precisava usar no dia a dia. Tentando me passar por um cara certinho, mentindo para os outros, para mim mesmo e tentando mentir para Deus. A mentira é a maior amiga e companheira de um usuário de drogas. Foram muitas as experiências negativas e grande a variedade dessas porcarias que experimentei desde aquele dia na praia até os meus 28 anos de idade. Eu quero falar pra você agora que em nenhum momento em que estou narrando essa parte da minha vida, eu quero apresentar essa parte da minha história como se fosse um troféu. Pelo contrário, eu gostaria de não ter nada para contar sobre esse tema. Quisera eu agora narrar um capítulo onde eu falaria que nunca havia conhecido ou experimentado nenhum tipo de droga. Mas essa é a minha realidade, minha verdade, a minha história. Três coisas, em especial, faço questão de salientar. Uma. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Dois, dentro de todo usuário de drogas, existe um coração que ama e que pode ser amado. Três, toda droga é uma droga. Se você já usou ou usa drogas de qualquer tipo, sabe o que eu estou dizendo. Mas se não, você não precisa e não deve experimentar para testemunhar o que irá acontecer. Pode ser um caminho sem volta e você pode não ter tempo para dar testemunho da sua experiência. Volto a dizer, se você usa algum tipo de droga, mesmo que de vez em quando, não espere que o pior aconteça para pedir ajuda. Busque ajuda agora. Ao usar drogas, muitas vezes eu achava então que era ou estava doidão. Mas doido mesmo é ser de Deus. Isso sim é a maior adrenalina. Já se passaram 15 anos desde que rompi com as drogas e até hoje eu vivo com as suas consequências. Infelizmente, ainda sonho hoje em dia com alguns momentos da época em que eu era usuário de drogas. Talvez seja o próprio Deus me lembrando do que fui e de que agora, graças a eles, eu sou. Um pai de família e livre das drogas. Não quero narrar ou criar aqui um quadro sensacionalístico. O que escrevo e o que testemunho é o que vivi. Às vezes ainda sinto vontade de voltar ao passado, quando sinto o cheiro de um cigarro ou de um baseado de longe. Essa é a realidade de um ex-usuário de drogas. É como qualquer outro pecado em que fomos viciados. Felizmente, hoje posso dizer que sou livre. Sou livre e sou dependente de apenas uma branquinha. Uma branquinha que me deixa cada vez mais louco pela vida e cheio de adrenalina. Em vez de só cheirá-la, eu posso comê-la. E ao invés de pó de mármore, giz, vidro ou qualquer outra mistura, ela é sempre pura e homogênea. Porque contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia. Há 15 anos vivo pela graça de Deus, livre e limpo das drogas. Hoje sou casado, pai de uma linda filha, homem de família e um homem de Deus. A serviço da igreja, na igreja. Hoje sou um total dependente da Eucaristia. A branquinha que é e sempre será a melhor adrenalina que já experimentei em minha vida.